Então pessoal, aqui a gente já está com todas as peças, o que eu vou fazer, já está muito bem pequeno, nem parece aquela carniça, o áudio do outro filho ficou uma porcaria, começa bem, de repente parece que ele está passando o fundo, o áudio ficou uma voz, com sinceridade, eu não sei o que é, se esse áudio ficar bom também, eu vou gravar só, mas esse vídeo chega só. E aí Conteúdo excelente, técnica excelente, informações excelentes, áudio um lixo e vídeo mais ou menos, então vamos melhorar isso aí. Tá bom? Então chega, esse aqui provavelmente é o último vídeo até a aquisição de uma câmera, tá bom? Então provavelmente chega junto ao osciloscópio, a gente faz um vídeo bacana aí com o osciloscópio e o... O osciloscópio e o osciloscópio e o osciloscópio, certo? Para servir vocês aí de uma coisa melhor. Eu não gosto particularmente de passar nada da parte elétrica, alternator, motor de arranque, no jato de areia, tá? Eu acho que perde aquela qualidade do material e eu não gosto muito também de... Tem gente recuperadora que além de passar no jato de areia ainda pinta. Eu acho que fica ridículo, fica feio, você coloca aquela coisa no carro, fica ruim, fica ceboso. Eu não acho certo, tá? Gosta sim, tá vendo? Natural, só foi bem lavado, bem limpo, tá bom? Aqui foi lavado, apesar de ter ficado algumas manchinhas de barro, né? Por exemplo aqui, ó, não tem jeito, tá? Quanto tempo essa peça aí? 2005, 10 anos rodando, tá certo? Pode falar o que for, não tem como trabalhar com os alternadores motor de arranque chinês. Mas eu já tentei, dura pouco, tá bom? Não dá manutenção. Você pega nessa peça aqui, ó, uma peça de... Tá rodando aí há 11, 12 anos no carro praticamente. 12, 10, 2004, 14, 10, 12 anos. 12 anos rodando, olha o estado, ó. Tá vendo a qualidade? Tá certo, então. Ó um rotor, ó, rotor, perfeito estado, testado como no primeiro vídeo, na porcaria do primeiro vídeo. Que ficou um som horrível, peço desculpas, nem sei se esse vai ficar um som bom também, tá? Mas, então você olha, a qualidade da peça é... É, meu, é ridículo. É incomparável a qualidade de uma peça com a outra, tá bom? É, estamos aqui com um Bosch 309, tá? Já conseguimos as nossas peças aqui. Bentes, entomático, bentes e porta-escova. Ó, então vamos pra montagem, gente? Tá aí, os bicos já foram limpos. Logo, logo a gente começa. O coletor já chegou também. Tá aqui, ó. Tá certo? Sem derretimento, tá vendo? Como é a diferença dele não derretido, tá bom? É... Já, já a gente vai montar. Então vamos lá, gente. Montagem. Vamos começar pelo começo? Vamos. Vai ter dois vídeos. Por quê? Porque eu vou apagar essa luz que eu achei que ficou um pouco claro demais o vídeo. Tendo daquela luz aí. Vamos ver se melhora assim. Pra começar o vídeo, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar o rotor. A ordem da montagem tem que ser essa? Não. Pode ser a ordem da montagem que você achar melhor. Tá bom? Então, o importante é o quê? O importante é você montar. Tá bom? O importante é você montar. Tá bom? Então a gente vai pegar o basics. Certo? Eu gosto de montar assim. Você pode escolher uma outra forma aí que você achar melhor. Vamos pegar o basics, tá bom? Vamos pegar... A parte de conjunto do basics. O que que é? A trava e o... A trava. E o anel da trava. Tá bom? Você pode perder o basics aqui. Aqui eu só dei uma polida, tá? Deixa eu ficar vizinho. Folga-se. Ixi. Ela ferrou. Não consigo fechar. Prensa. Pode prender aqui? Pode. Mas não precisa arrochar muito. Tá bom? Você vai pegar a graxa. Um pouquinho de graxa. Vai passar um pouquinho de graxa aqui. Tá bom? Um pouquinho só, tá gente? Essa quantidade aí, ó. Um dedo de graxa. Não precisa de exagero. Não precisa de um reboco de graxa. Não precisa de nada. Tá bom? O suficiente para lubrificar. Um pouquinho no eixo. Tá bom? Um pouquinho aqui no eixo. Tá certo? Encheu as engrenagens de graxa aqui. Pronto. Passa um pouquinho de tiquete. Vamos botar aqui. Tá aí. Sem folga nenhuma, tá? Uma coisa que você tem que se atentar. O bente que tem... Aquele bente que tem nove dentes. Quantos dentes tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove dentes. O bente que está certo. Tá bom? Sem folga. Tá bom? Vai colocar a ruela. Com a parte reta voltada para baixo. Tá bom? E vai colocar a ruela trava aqui no seu respectivo canaleta aqui. Com o alicate. Tá certo? Foi para o lugar. Existem várias formas de você colocar essa canaleta. Fecha com o alicate e vai puxando a trava devagar. Tá bom? Tá bom? Até ela começar a querer encaixar. Para isso, temos essa ferramentinha aqui. Macitosa. Tá bom? O que é que é? Essa aqui segura... Essa aqui não. Tem dois pinos. Eu deixo mais fino e eu deixo mais menos. Essa segura a canaleta no lugar. O anel no lugar. E essa aqui pega embaixo aqui. Tá bom? Você vai enrosquear ela. Aqui até começar o encaixe aqui. Aqui, ó. Ela vai querer empurrar o anel para dentro. Temos um pequeno problema. É bom que deu esse problema aqui. Serve de amostra para vocês. O nosso anel está muito arreganhado. Tá vendo? Vocês conseguem ver que ele está muito arreganhado? Então, você vai usar a própria prensa. O único problema é que a câmera vai ficar pegando ali na prensa, viu? Eu vou trazer um pouquinho para o lado. Você vai pegar a própria prensa aqui, ó. E prensar o anel um pouquinho, ó. Tá vendo? Para que ele possa diminuir um pouco a sua circunferência. Tá certo? Para ele ficar um pouquinho menor. Aí, conseguimos fechar ele um pouquinho. Tá bom? Você vai agora sim. Você vai colocar a ferramenta e vai apertar. No momento que você estiver apertando, ele vai puxar o anel e empurrar a canaleta para dentro. O anel para dentro da canaleta. Porra, mas eu não tenho essa ferramenta. Então, vamos lá. Sei que não tem. Fecha aqui na morsa, ó. Tá vendo? Dessa forma, ó. Você vai ver que só vai pegar o anel. Olha lá. Opa. Pronto. O anel foi fechado. Pega o alicate. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Com o alicate, ó. Vai empurrando, ó. Até ele entrar. Tá vendo? Entrou. No momento que escapou, entrou. Tá aí, ó. Tá montado. Ah, mas você tem a ferramenta por quê? Eu tenho a ferramenta. Porque aqui é uma oficina. E a gente procura agilidade. Muitas vezes não dá certo, tá? Dá um pouquinho de trabalho. Você conseguir esse tipo de proeza. Agora ele foi. Foi como uma manteiga, tá bom? Mas tem casos que você não consegue. Tão rápido assim. O bend que esmontado. Próximo passo. Vamos pegar o focinho. Tá bom? Engraxar aqui dentro. Pra engraxar, tá? Aqui dentro tem um rolamento de rouletes. A gente já viu que a nossa folga tá boa, tá? Não temos folga. Se tiver esse fogo, você ia ter que trocar esse rolamento. No caso, você ia tirar o rolamento e colocar uma bruxa. Você ia colocar uma bruxa de bronze. Tá bom? Aí você vai pegar uma fenda, um pouquinho de graxa e passar no rolamento. Por que passar com a fenda? Porque não tem dedo que caiba dentro desse buraquinho aqui. Passa aí, ó. Passa mais por aqui. E pra melhorar, você pode pôr um dedinho, um pouquinho no dedo. Passar aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse... Entupiu o buraco aqui, ó. E com o bloco, o bend, ó. Empurra a graxa, ó. Tampando o outro lado, tá vendo? Ele não vai querer ir, ó. A graxa se espalha, ó. E entra lá dentro dos roletes, ó. Olha, fica uma beleza. Pode pôr mais um pouquinho. Quando você perceber que a graxa vazar aqui pela... Pela lateral aqui, ó. Ah, que nem agora, tá vendo? Vazou. Aí você só tira o excesso de cima, de baixo. Limpa tudo num paninho. Tá aí. Monta o focinho aqui, ó. De cabeça pra rabo, pra baixo. Tá bom? Vamos lá. Montou o focinho. Então, você vai pegar a sua alça aqui, ó. Que você tirou. Tá bom? Com essa parte voltada pra cima. Com esse pininho aqui voltado pra cima. Encaixa ele na posição aqui, ó. Ele já encaixou. Coloca ele aqui. Vê que ele encaixa direitinho. Encaixou. Um pouquinho de graxa aqui. Tá bom? Um pouquinho de graxa aqui. Um pouquinho de graxa aqui nos mancaizinhos na lateral. Pouquíssimo. E um pouquinho de graxa na ponta. Pronto. Vai colocá-lo aqui na posição. Pronto. Ele já tá encaixado. Vai pegar o automático. Pronto. Esqueci de fazer o teste com automático novo, hein? No outro vídeo, eu fiz o teste com automático. Pra vocês verem a diferença. Vamos fazer? Vamos parar um pouquinho aqui. E a gente continua, tá, gente? Teste com automático novo. Vamos usar o nosso auxiliar de partida. Tá bom? Só pra vocês verem a diferença. Fazer assim. Tá certo? O nosso terra aqui no nosso motor. Nosso motorzão aqui, ó. Tá vendo? Terra no nosso motor. Positivo no linha 30 aqui. Tá bom? Positivo no linha 30. O nosso multímetro. Um placinho voltado. Vamos ver se dá pra vocês verem. Os nossos... O nosso... No caso aqui, nossa luz da... Nosso motor. Vamos ver se nós... Vamos gerar com 12 volts. Aqui. Não temos nada. Vamos pegar aqui o nosso trenzinho aqui também. E... Pronto. Pode encostar. Ó, vamos ver? Lembra que eu precisava fazer uma força danada com isso aqui fechar? Vamos ver agora. Ó. Opa, vamos ter energia, né? Ó. Já se mexeu, ó. Mal encostei, ó. Já se mexeu, ó. Viu? Opa. Só que... Nossa bateria tá riada. Fiz tanta partida hoje que esse trem... Nossa bateria riou, gente. Vamos... Atrás de uma bateria. Precisamos de uma bateria. Atrás de uma bateria. Vou bater aqui, hein? Nossa, tá morto. Morta da Silva. Tira aí. Não temos carga. Eu tô com medo, não é? Eu vou aguentar isso, hein? Pera aí. Pera aí. Deixa eu atrasar uma bateria. Vamos pausar. Então, com a bateria, tá bom? Vamos pôr... O nosso... Tito aí. 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 Agora a gente vai fazer um novo teste aí pronto aqui tá vendo tá aí ó só que essa bateria também tá ali fechou tirou fechou aqui nossa bateria mas daí o fechou fechou a energia levou a energia mas até que é nítido de você ver praticamente não faço força nenhuma lembra com a bateria fraca temos um puxo muito melhor ó ó muito o fio praticamente não aquece certo e temos um automático churras e as trinquedas não só foi mais essa hora da noite já não temos mais muito muito pra fazer vamos montar vamos ver se a gente tem uma continuidade aqui aí seria quando fecha no momento que liga fecha o curto é uma pena eu agora decidi vou providenciar uma câmera decente em meu carrinho de teste minha banca de teste então basicamente é assim que funciona linha 30 vai direto aqui porta escova vai ligado aqui na hora da montagem eu vou orientar vocês melhor como funciona no momento que você dá a partida vem um positivo aqui fecha o campo magnético aqui retrai isso aqui no momento que isso aqui é retraído ele leva o bentix que atraca no volante do motor tá bom no fim de curso aqui ele fecha o curto aqui e aqui que leva energia para a ponta do motor através das escovas e gera o campo magnético para isso aqui girar agora aqui já testamos o nosso bento aqui de novo vimos que ele está muito melhor prendemos aqui de novo vamos pegar o nosso botijão aqui tá bom já vamos deixar ele na posição aqui tá bom colocou na posição já pega a borracha aqui que é o calço aqui já coloca ele aqui na posição também tá bom na posição a arruela de baquinite já coloca ela na extremidade aqui pronto você não pode esquecer tá bom feito isso praticamente o nosso motor na parte de 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 miolo aqui está montado vamos colocar o nosso copo lembrando que essa parte aqui que tem esse ressalto vai aqui ele já dá uma sugada para dentro aqui já ficou na posição certo beleza e agora agora vamos para o nosso porta expor porta expor ele está montando o vídeo estou puxar saindo do texto é não estou gravando aqui aqui o porta expor já vem com esse anel metálico aqui esse anel plástico que é para você conseguir facilidade para montar aqui tem um guia aqui para isolar aqui para o positivo não dar terra aqui você força lateralmente isso aqui ele já vai encaixando aqui pronto desceu faz esse movimento aqui que é para abrir você já coloca as escovas aqui você faz esse movimento circular assim você acaba já colocando as escovas aqui beleza as escovas estão no lugar tá bom praticamente a parte traseira do motor para a gente poder ter mais facilidade para mexer aqui a gente tem que fechar aqui senão quando a gente vira a gente derrama tudo agora a gente já testou vimos que aqui não temos folga não tem folga tá então estamos tranquilos vamos lubrificar tá como eu disse nada de exagero não precisa querer o rolo de 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 graxa tá bom coloca um pouquinho aqui dentro da tampa com a chave de fenda vai sair assim lateralmente tá certo aqui tem esse ressalto que fica em cima do isolante aqui do porta-escova coloca aqui tá certo pega os dois parafusos vão segura bota um bota o outro só a ponta tá só a ponta agora a gente tem que pôr o arruelo e a trava do rotor você puxa o bente para cima aqui ó que ele já levanta todo o conjunto levantou graxa tá bom graxa arruela trava pronto já tá na posição pega a tampa coloca um pouquinho de graxa dentro aqui na lateral aqui dá uma boa espalhadinha tira tira o excesso ó volta de novo não esquece da roela de cortiça aqui pega os dois parafusos e segura a capinha filips encosta um pouquinho outro pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho aí vocês vão perguntar por que que você colocou isso aqui com o arruel é o seguinte nesse caso aqui ó você consegue colocar e retirar o pistão de acionamento do bente em alguns modelos você não consegue você depois de montado você não consegue então toma como referência sempre colocar que nem aqui no meu caso eu tinha certeza que isso aqui eu poderia colocar depois só que se eu falar pra vocês depois que vocês colocam se vocês for fazer um reme ou um um delphi um valeu dificilmente você consegue pôr isso aqui alguns boches também então fica com regra que sempre tem que montar ele aqui depois que você montou dava pra pôr 100 beleza você já sabe que esse boche 300 e 9 você pode montar 100 e se nos outros não então sempre coloca tá bom tomo como referência isso então vamos lá vamos lá preparando pro último vídeo porque eu não vou gravar mais isso agora vou gravar com câmera com tripé vocês vão ver vão ficar top no capitol você coloca aqui coloca aqui postou um postou outro postou outro postou 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 tá bom tá aí induzido o automático vamos colocar novinho ali pronto já colocamos para apontar para apontar vira o motor de arranque tá bom vira o motor de arranque posta ali coloca os outros só a ponta também só a ponta aí pouquinho 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 mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho tudo fica beleza mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho gostou, 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 para dar o torque, apoia ele assim, tá, a bundinha no fim da banca, tá bom, a bundinha apoiada no fim da banca, um, dois, três, se você tiver essa chave aqui, ó, um, dois, três, tá bom, dificilmente isso aí vai soltar, cair, qualquer coisa, vira o motor de arranque aqui, tá bom, vamos colocar o chapinho aqui, na posição, certo, meu saquinho, com as arruelas, um, agora mais fino, vai para o lado do porto de escova, aqui novinho, bonitinho, tá bom, é isso, tá bom, 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 tá Essa é a força da bola, troqueado, longe da lateral do motor de arranque, estamos feito o nosso motor de arranque. Agora eu queria pôr de um jeito que vocês vissem o acionamento aqui, deixa eu prender ele aqui de um jeito bacana, que ele não escape. Aí pronto, então vamos lá, como funciona o motor de arranque, carcaça negativo, carcaça negativo, está aqui ligado o nosso negativo, positivo e positivo, linha 30. O que acontece lá, quando você vira a chave? No momento que você vira a chave lá, você manda o positivo aqui. Então o que acontece, funciona assim, você manda o positivo aqui, ele avança e gira, avança e gira. O que que é? Avança é o bentis retraindo. O girar é o momento que ele dá o batente aqui no canto, que só que o pistão entrou todo para dentro, ele fecha a chave e alimenta, no momento que o bentis entra, o pistão entra todo para dentro aqui, ele aperta a chave lá do fundo e fecha curto entre esse terminal e esse, que por sua vez leva a corrente através do porta-escova no estator do induzido, que gera o campo magnético, é retraído pelo ímã da placa de ímã aqui e gira. Aí ó, vamos ver ó, positivo, ó lá. Conseguiram ver aí? Muito bacana né gente? Tanto que ó, só para vocês entenderem, se eu alimentar só aqui ó, o motor de arranque somente gira, ele não avança ó, ele dá essa pequena avançada, como ele é encaixado naquela engrenagem, a inércia leva ele para frente, só que ele já logo retorna, tá bom? Então aqui ó, a gente só consegue giro ó, só um avanço, beleza? Aqui ó, a gente já consegue giro e avanço, ó lá. Não é muito legal? É exatamente o que acontece, quando você vira a chave lá ó, vem um positivo aqui ó. O que acontece quando você alimenta aqui? Você alimenta essa bobina aqui, interna, ela retrai, se alimenta essa bobina interna aqui, ela retrai o pistão, levando o bendix para frente, certo? Levanta o bendix para frente. No momento que ela leva o bendix para frente, o pistão bate no fundo aqui, aonde tem aquele interruptor lá que eu mostrei, deixa eu pegar o bendix aqui. A gente deixa tudo guardado aqui, as peças velhas do pinite, para ele poder ver. Então, no momento que você, no momento que você alimenta aqui, gera um campo magnético, ele aciona aquele botão, ele retrai o pino, levando o bendix. Aciona aquele botão lá dentro lá, tá vendo? Que aqui no caso está duro que nem uma pedra, alimenta esse botão lá dentro. No momento em que ele alimenta aquele botão lá dentro lá, ele alimenta aquele botão lá dentro, ele traz energia para cá, que por sua vez alimenta os carvões. Os carvões aqui energizam o coletor do induzido, gerando o campo magnético, que é retraído por esse ímã que está externo aqui, que causa o giro, tá bom? Então, vamos fazer o teste de novo. Aqui ó, vamos ver lá como funciona. Ó, botei. Tá aí, motor de arranque bem feito. Muito bem feitinho. Com peças novas. Então, o que que acontecia quando a gente girava a chave do carro? Ele fazia só... Ele fazia assim... Ele fazia assim... O que acontecia? O pistão estava retraindo, ele girava o motor de arranque, porém, o Bentex não conseguia comprar no volante do motor. Entendeu? Então... Problema de automático ali. E bom. Certo? Lixo, lixo. Esse aqui é o pé sem ver do cliente. Opa! Positiva. O que é que muda em alguns bindings E alguns motor de arranque Muda que as vezes O coletor aqui Fica em uma posição invertida Muda que as vezes aqui é de encaixe No rede parafuso Tá certo? Várias coisas mudam Mas e aí pessoal, olha que beleza de motor de arranque Que a gente tem Tá entre nós Não fica bem mais bonito Do que Aquela coisa pintada O que que os caras fazem? Pinta aqui de azul, pinta de azul, pinta de prata Se não pinta de prata, pinta de prata Pinta de amarelo Pinta de verde Pinta aqui de preto, prata e prata Pô meu Deus do céu Fica uma coisa horrível Agora vou colocar esse motor de arranque lá Percebe-se que foi feito Que tá muito bem limpo Que tá tudo novo Percebe-se que tá com peças novas Porém vê que é um alternador Bom, zerado Não fica aquela coisa pintada Cheia de gambiarra Sabe, eu não gosto Gosto dele assim Jato de areia Não gosto Gosto dele assim Em natura Né? Em natura Muito bem feitinho O motor de arranque Espera aí que vocês consigam aí Se vocês precisarem fazer Tá bom? É... Fica muito bom Muito bem feito Com garantia Vamos colocar lá no carro Tá bom? Lá no carro não tem muito segredo Mas tá aí Beleza? O motor de arranque Veradinho Muito bonitinho Muito daurinha Vamos lá? Não sei se esse áudio ficou bom Se ficou bom Deus abençoe Tá certo? Próximos vídeos com câmeras boas De qualidade Nada daquelas porcarias Dessas porcarias Com o som ruim É... No primeiro vídeo Eu falei pra vocês aí Espero que vocês tenham entendido Se não entendeu Vou falar de novo Tem o canal novo Do Thiago Rocha Alto Sendo que o A Do Rocha Serve pro alto Então fica Thiago Rocha Alto Tudo junto Sem TH Não TI Tá bom? É um carinha português Ele tem lá os Como ele disse No escapamento Lá ele chama escapamento De... Esqueci Falei no primeiro vídeo Esqueci dele De Bufadores Bufadores Se eu não me engano Né? Muito Muito legal O sotaque A prosa dele É muito boa Muito bacana É muito gostoso De conhecer Carros De outros estados Então assistam aí Thiago Rocha Alto Tá? Excelente Foi indicação do Diego Velocindos Outro canal Muito bom Tá bom? Além dele Tem o... Tem o VEIMBUS Carburador O nosso querido É... Silvio Carburadores Um excelente canal ADG Tem o... Silvio ADG O Thiago Tem o Motortec Câmbio automatizado Isso também É muito bom Tem o... Tem o... Macfire Também Do Cabeção Cabeça de banana Muito bom Temos o nosso Hermes O Siloscópio Da VEIMBUS Todo mundo aí Ajudando Tá bom? Mas o único que ensina É o meu Tá? O resto é tudo Brincadeira O Hermes Suicida Bastante Coisa O Diego Também ADG Todos os ensinos Só uma brincadeira Valeu Rapaziada Espero um dia Conhecer todos vocês Pessoalmente E... Vamos nessa E... Tamo junto Valeu Falou Tchau Tchau